Música A convertir A volver a sonreír A volver a vencer Y ya ni junto a mí A volver a la difícil Música 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 A volver a ser Mira, un momento Fuerte no significa desentonado Se iba muy bien Pero fuerte significa... O sea, como ser enérgica Ser enérgico e não deslumbrar, ou seja, irse a outro toro completamente diferente vamos a ver o que se pode fazer de final brava, Mariana, brava, brava muito bem brava, um abraço, Mariana, super bem muito bem, muito bem brava, brava, Mariana, muito bem descanse, descanse entendemos muito bem a dinâmica a próxima semana com esta canção o que vamos a ver é como fazemos a interpretação ou seja, de que maneira se interpreta esse tipo de peças porque uma coisa é o sentido de dizer eu me sinto completamente plena para poder viver sem ele ou tenho que começar então são duas acções distintas quando você está convencido de que você vai aprender mas decidido, então se lhe vê a cara de decisão ou de tristeza porque não se encontra e diz, não importa, aunque estou em uma miseria aunque sinto que meu coração está destrozado são duas emoções distintas, Mariana uma coisa é decidida, aprender e outra coisa é destrozada porque você tem que aprender porque já é o que vai passar são duas acções distintas se me explico? sim pode ser mais um, descanse assim, é o que nós vamos ver brilandes Legenda Adriana Zanotto